eu peguei ó fica rapaz é lepa olha só o tamanho dela cara olha aí ó aí ó ó peguei ó aqui não Cláudio aqui não Cláudio aqui pega mesmo Cláudio o bicho bruto olha lá ir arrastando o outro também o bicho é bom pega Cláudio pega Cláudio pega mete a mão nela Cláudio tá arrumadinha vai aparecer esse mesmo é que tá morrendo não sei é um Sherry Stone ó enrolei o cabelo não eu enrolei o cabelo por causa dos é bom e a capa luz galera o que vocês vão ver aqui hoje né primeiramente né bom dia né né amor bom dia para todo mundo aí do canal que acompanha a gente cara estamos recuperando o fluido aqui um pouquinho da caminhadinha não é longa não mas para dois sedentados é difícil o que vocês vão ver aqui hoje aqui nesse canal gente acho que vocês nunca vão ver em outro canal né dentro do estado de Goiás gente dentro do estado de Goiás isso aqui gente vocês não vão ver nem na Amazônia nem na Amazônia vocês não vão ver não vou prometer muito aqui não eu quero dar bom dia mesmo vocês espero que vocês estejam todo mundo bem bem aí feliz ano novo para vocês também a gente não vai enrolar muito aqui não porque a gente quer pescar esse lugar aqui gente é o lugar onde eu sempre quis pescar sabe eu não vou precisar ter ter ido lá na Amazônia lá em Rondônia pescar né virar quase um marquim paca aqui dentro do estado de Goiás mesmo vocês vão ver hoje aqui é loucura loucura acompanha acompanha não perde não né Dani vem com a gente é bora lá meu bigode até tá suado bora pescar é o seguinte eu tô aqui no meio do pasto aqui agora aqui na fazenda do nosso amigo Cláudio Júnior município de Niquelândia gente aqui nessa fazenda que a gente tá ele tem um lago gente que é muito misterioso mesmo mas muito misterioso ele tem gente praticamente um uma água tão azul assim que chega a ficar é iluminizado assim não sei falar a palavra certa mas de ficar assim abismado com a cor dele sabe e outra outra raridade que tem gente é que ele quase não tem fundo ele é um lago tão profundo que você não se você soltar lá assim mais ou menos uma linha com 300 metros de tamanho assim de comprimento não chega no fundo ele fica ali gente eu vou mostrar para vocês ó olha lá para vocês verem olha aí galera a gente já tá mais ou menos próximo já o lago fica lá em cima tá vendo no alto da serra lá e eu vou começar a entrar nele aqui agora aqui ó caminhada bruta tô cansado já mas já já nós chegamos lá eu estou andando aqui assim gente sozinho mas eu sou um cara altamente treinado e para andar nesse aqui nesse tipo de terreno viu não é qualquer um que vem aqui e anda assim de qualquer jeito não tem que ter preparo físico e treinamento e para andar aqui assim desse jeito a gente tem que ser preparado para andar na floresta e olha só para vocês verem isso aqui gente e tem alguns tutuante aqui gente que eu vou explicar a história para vocês olha aí para vocês verem aqui tem alguns sinais que tem jacaré gente é o seguinte aqui na beirada né como todo lado ele tem ele tem a beirada dele né e esse flutuante aqui galera ele é uma plataforma para o pessoal de antigamente que vinha aqui fazer pesquisa isso aqui e lá para o meio dele entendeu com o equipamento de mergulho né essas coisas tudinho para lá que já veio gente até de fora do brasil aqui né dos estados unidos né do israel tudinho para mergulhar nesse lago aqui gente para achar a profundidade dele aqui o mistério desse lago todo aqui porque esse lado que é em cima de um morro tá vendo em cima de um morro todo fechado de mata para lá e para cá aqui assim e a água não sai daqui não a água não sai daqui tá vendo não tem para onde ela sair aqui é em cima do morro e eu é tipo uma subida uma serra para dentro bom então esse lado aqui ele é muito sinistro gente muito sim mesmo olha as pedras gente vocês podem notar aqui ó tá vendo que tá toda arranhada pedra a pedra toda arranhada isso aqui isso aqui gente é de bicho sabe que sai daí de dentro aí ó arranhando a pedra tá vendo com as unhas até mesmo a onça beber água agora ela vai saindo aqui do arranhando quase quer ver aqui ó aqui não é tão arranhado igual ali ó tá vendo aqui já arranhada bastante eu queria subir aqui um pouco mais alto aqui uma coisa para não cair lá dentro para mostrar para vocês aqui como é que é lá para vocês verem aqui ó ó tá vendo ó e é muito louco isso aqui velho muito louco mesmo olha gente um tatu ali ó e olha um tatu ali galera e olha um tatuzinho cara tá vendo gente ó e vou mostrar para vocês aqui agora ó ó e tá bem ali o tatu Olha ele lá, tá vendo? Vamos lá pra vocês verem Olha ele lá Olha lá, gente, ó Vai passar ali, tá vendo? Olha o tatuzinho lá, tá vendo? Tatufuia E lá vai embora ele Tranquilo, tranquilo na mata, ó Oi, gente, agora eu vou mostrar A cara do pescador mesmo De dia É de dia, que ontem tava de noite Eu não vi ele direito, vocês não viram ele aí, ó Nosso amigo Cláudio Júnior Tá aqui pegando uma quilhera pra nós jogar lá, né, Cláudio? É Será que nós achamos ainda? Esse aí que tá bom, ó Só o coisão É, esse aí que tá bom Você quer levar ele ou só um pedão, um pouco? Um pouco Pra nós arremessar, que eu levei só milho mesmo Isso aqui é a ração Essa é a ração do galho Vamos ajeitar a quilhera aqui, galera E já já a gente tá lá Isso aqui é milho, né? Milho Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é aqui, ó Olha o terreiro, ó Cheio de galinha Pra ali pra lá tem uns carneirinhos Também Eu vou mostrar pra vocês depois no caminho Coisa show mesmo, gente Pensa numa maravilha Olha o tamanho desse galo Eita, coisa bonita, ó Vai lá, meu filho Tá assuntando, ó Sem falar galinha, é isso? Ih, tinha enchido a capanga, não tinha? Bom, tinha pegado Tinha enxergado mais cedo Galera, esse lugar aqui é bonito demais, viu? Aqui tá assim com a vegetação meia morta assim na beirada do rio, gente, ó É porque o lago veio até aqui em cima Até aqui em cima Tava cheio de água, né, ô, Calcio? Olha lá onde ele tava lá em cima, tá vendo? Aham É, na marca do coqueiro lá onde a água tava lá, né? Então a tendência da vegetação da onde é que tá a água morre tudo mesmo Aí depois nasce de novo Demora, mas nasce, né? Vai ficar limpão aqui por muito tempo, né, ô? Vai, agora vai Se não voltar a água, agora vai demorar Voltar só daqui 10 anos de novo É, aí tá tudo cheião assim de novo Aqui é bonito demais Olha só pra você ver a cor dessa água Limpinha, limpinha Ontem tava cheio de pia o quê, gente? Hoje já é outra história, né, ô? É, hoje Como é que é a natureza, né? É outra história hoje Eu achei que hoje eu ia chegar aqui Pá Tchan 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 De nada Mas tá bom Pescaria assim mesmo E milho, né? Pega mesmo Tem uns piauzinhos hoje Essa linha Pensa numa linha que é foda, viu? Ela é Ela é Uma linha forte Ela é pra uma pescaria bruta Que não precisa de arremessar Ela é mais grossa um pouquinho, mas Então trabalha, irmão Isso é Ela é Ela é Nada. Não consigo ver. Ias me ver. O que? Comprida é o negócio, bicuda. Galera, é aqui que nós vamos pegar umas monstronas. Ó, pegou. Pegou. É lepa. O que é isso que veio? Meu Deus do céu. O que é isso? Olha, olha. Tucuna, velho. Tucuna. Tucuna, galera. Tucuna. Veio em cima da isca mesmo. Caramba, meu de Deus. Bruto também. Olha, vou pegar ele aqui fora da isca aqui, que o bicho é um perigo. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Aí, ó. Pegamos um Tucuna, galera. Tucuna bruto. Arroa, lepa, hein? He, he, he. Oh, opa. O que é que ele... Peguei, hein? E peguei, galera. Nossa, soltou. Caramba. Você vê esse ataque aqui agora aqui, viu? O que é isso, galera? Ele tá bem aqui, ó. Ele não vai sair daqui, não. Olha lá, olha lá. Já pegou. Peguei. Dessa vez... Nossa, soltou, cara. Não é possível. Não acredito nisso. Vamos de novo, vamos de novo. Vem cá, minha amiguinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Caramba. Uma baita de uma traíra, gente. Olha, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha lá, tá? A bichinha tá bem aqui na boca, galera. Rapaz, eu vou te contar aqui. Tá cheio de traíra, ó. Torou o anzol aqui, ó. Torou o anzol? Você foi a traíra? Tá dentro da mochila. Tá dentro da mochila lá que tá ali na bolsinha pretinha. Tá dentro da mochila lá que tá ali na bolsinha pretinha. Peguei, ó. Vem cá, rapaz. É lepa. Olha só o tamanho dela, cara. Aqui no rasinho, ó. Olha o lepa. Caramba, cara. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Um quilo de traíra aqui no rasinho, ó. Que lepa de trairão, véi. Que lepa de trairão. Caramba, meu Deus do céu. Olha só o tamanho disso. Pre-histórico, véi. Pre-histórico mesmo. E esse não é o trairão. É traíra normal mesmo. Traíra normal mesmo, galera. Deixa eu ver o tamanho dela aqui. Ver se ela é trairão ou se é... Se é traíra mesmo. Essa daqui... Ela tá em formato de V. Mas parece ser o trairão, viu? É uma lepa. Uma monstra de traíra. Soltou. Olha aí, galera. A maga da Isca de Ciel. Lepa de traíra. Ó. Olha só pra você ver, ó. Só pra você ver, ó. Um palmo. Dois palmo. Praticamente dois palmos traíra. Vamos deixar ela aqui. A gente pegar outra. E aí, Claudio? Pegou alguma coisa? Hã? Uma trairinha? Vamos dar uma olhada nisso aí agora. Vamos pegar um azor aqui. Luz azor monstro. Aí. Aqui. Vamos trocar um azor aqui de... Nambari. Pra pegar a monstra traíra. Acho que eu saí dela. Olha aqui, galera. Olha só o tamanho dessa traíra aqui o Claudio pegou. Nem esse tamanho da minha, praticamente. Vou tentar pegar uma bem aqui. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó. Peguei. Ó. Aqui não, Claudio. Aqui não, Claudio. Aqui pega mesmo, Claudio. Uh, bicho bruto. Olha lá, arrastando o outro também. O bicho é bom. Pega, Claudio. Pega, Claudio. Pega e mete a mão nela, Claudio. Ai, ai. Tamanho da Lepa que eu peguei. Bem que você falou mesmo que ela tava ali, hein? Tá. Ali eu não aguento. Dá um sopapo nela. É não, pra traíra ela não aguenta mesmo não. Porque traíra é pesado demais. Tora no dente, ó. Tora no dente, né? Deixa ali que eu não vou pegar a outra. Olha aí. Olha aqui, cara. Já tem um bom tempinho já que eu tô limpando elas aqui no tanque aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essas aqui, ó. Vou levar pra casa. E essas outras aqui, ó. Olha o tamanho dessa aqui também. Olha aqui. Eu acho que essa daqui dá mais ou menos quase um quilo. Essa daqui, ó. As outras é um pouco pequena. E esse toconareazinho aqui, gente. Eu peguei ele, ele machucou a Guelha, sabe? Mas eu tive que sacrificar ele também. A gente vai enfrentar tudo aqui hoje no ano novo. Pro pessoal que tá aqui. E no mais, né? Hoje o que é? A gente foi lá tentar pegar os piaus. Mas os piaus não tava lá. A gente marcou com eles, mas não apareceu. Mas deu tudo certo. No fim eu vi que lá tinha uma lagoinha, ó. Lá, represada lá. E tava batendo muito atraído. E a gente bateu umas lambares lá. E conseguimos pegar essas monstras lá, ó. Ok. Essas aqui é praticamente, ó. Irmã gêmea. Muito bonita mesmo. Eu vou retalhar elas ali agora. Ficar bem picadinho aqui. Salgar. E colocar no manteiga ali pra fritar. Já já eu mostro pra vocês. Ó, galera. Dessa vez eu não sei nem a hora de ligar a câmera. Já tô já colocando umas bichas já pra fritar aqui, meu Deus. Só traíram os brinco. Tenta, viu? Não tem perigo. Só salto. Eu gosto de só salto. Nossa, que bonita. Agora aqui agora é só esperar fritar. E eu já mostro o fritinho pra vocês já já. Aí é só... Tchan, 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 tchan. Oi, galera. Primeira fornada saindo. Tomem cuidado aqui que... Espiram. Esse aqui que tá saindo aqui, ó. Esse aqui eu acho que... Esse aqui é pra ira. Eu acho que eu fiz um tucunaré aqui também. E esse aqui... Tucunaré... E pra ira. Você quer experimentar no vídeo, Alice? Quer aparecer no YouTube? Não sei. Você vai cobrar quanto pra aparecer no YouTube? Qualquer cachê. O pensão. Tá bom. Você é pensão? Você vai ter que pegar... Pega o prato. Aí você põe ele na amedra ali pra pegar um... Deixa eu pegar um gatinho. Deixa eu pegar o prato pra você. Se você faz prato. Aqui, ó. Não, eu não posso sair. Aqui, ó. Aqui, Alice. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar um prato pra você. Pra você colocar. Depois ele é dito e tirar. Aí você pega um pedaço. Aí você pire isso que ele com um garfo mesmo pra você esfriar. Porque ele tá quente. Pega um pedaço inteiro. Aí, ó. Lá, ela pega um pedaço de traíra. Deixa eu ver mais perto. Pega um pedaço de traíra. Vai experimentar. Ver se tá bom de sal ou se tá saboroso. Se tiver alguma pra falar. Olha a Belinha. A Biduazinha também quer. Tá muito bom. Tá bom? Tá. Tá ótimo, então. Tá certo. Deixa eu ver. Tá. Gente. Tô cansado. O dia todo pescando hoje aqui na fazenda do Claudio. Tô cansado. Júnior. Né? Hoje as minhas cabeças, o senhor não vai precisar, mas eu posso morrer assim. Ah, tá. Você quer as cabeças? Tá bom. Então, ó. Vocês conheceram o Lagazo hoje. Viu a maravilha daquele rio lá. Tentamos pescar os piais hoje. E não deu, passamos pra traíra. Tá ótimo. Valeu demais. Feliz ano novo pra vocês. E até o ano que vem. É nóis. Tchau. Tchau.